Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença, boa tarde amigo na internet, obrigada pela sua sintonia. Hoje é dia do bem amado Arcanjo Rafael, o Arcanjo da Cura, é o complemento da bem amada Mãe Maria, esse grande ser, a grande mãe que traz o amor, a proteção, a força, a unidade, a rainha de toda a hoste angélica, a sintonia que nos coloca sempre próximos à chama da verdade. E a energia do bem amado Arcanjo Rafael traz concentração, verdade, cura e autocura, porque na realidade somos nós que curamos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, através de nossas escolhas. Hoje também, 24 de outubro, é o dia global da unidade, chama Global Wellness Day, e vários países celebram essa data fazendo orações pela paz planetária. Então, nós aqui faremos a celebração do Arcanjo Rafael, porque a gente já reza pela paz planetária há 36 anos, e estaremos invocando por essa energia. E eu quero convidá-los a participar conosco no próximo sábado, dia 29, às 10 da manhã. A gente vai estar fazendo a celebração ao Diwali, que é o Festival das Luzes de Lakshmi, lá na Índia. E eu recebi um e-mail hoje cedo de um cientista santo, Sadhu, doutor Pilae, ele é considerado um homem santo encarnado, que esse ano, a data que celebra seis dias de Muruga, coincide com os seis dias do Diwali. Então, vai estar super forte, de 30 de outubro até 5 de novembro. São seis dias que toda a Índia e todas as pessoas que seguem o hinduísmo e a filosofia veda, vão estar celebrando a prosperidade. Muruga, que é esse ser que veio das Pleiades, que remove obstáculos, que tira a tristeza, que tira o limite, a dor, a violência, a guerra, e faz com que o impossível se torne o possível, junto com essa energia do Diwali. O Diwali é o ano novo deles. Então, na semana que antecede esse momento, eles limpam a casa, varrem, jogam fora o que não precisa, doam muita coisa, compram presente para as crianças, dão balas, brinquedos, sempre para as crianças, adolescentes, mulheres e jovens. Então, eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos, nessa semana, limpar as nossas gavetas, os nossos armários externos, mas os internos também, porque eles também fazem um processo de cura e de força do poder mental e da chama do corpo emocional, para que todos possam estar atingindo as energias da luz, da paz, da perfeição. Então, a gente vai estar aqui no sábado, a Islônia e eu, às 10 horas, fazendo esse ritual, que é um ritual super forte, invocando por todas as divindades do Oriente, por Krishna, por todos os seres de luz, reverenciando o Shiva e todas as grandes forças e esferas, e nós vamos distribuir o vibhuti do Templo de Lakshmi, que é um templo todo em ouro na Índia, a cúpula do templo e algumas partes e paredes e estátuas, elas são feitas de cobre, mas elas são revestidas em nove camadas de ouro. A gente esteve lá algumas vezes com os grupos da Pax no ano passado, duas vezes, e eu trouxe o vibhuti que a gente tem compartilhado aqui nos nossos rituais. E como Lakshmi é reverenciada no Diwali, que é o Festival das Luzes, então vai estar super forte o final de semana. É entrada franca, espero vocês. Quem não puder vir, faça a sua oração em casa, coloque vela amarela, laranja ou vermelha, que são as cores do Diwali, frutas nessas cores, amarela, vermelha ou laranja, e aí você oferece, faz um altar na sua casa e oferece para todas as divindades do Oriente. E depois você pode comer as frutas se você assim quiser. É uma energia muito, muito, muito forte. E eu estou feliz porque coincide com o Halloween. O Halloween dia 31 é o dia de espantar os maus espíritos, é o dia de mandar embora o que a gente não precisa mais. É o dia realmente de fechar a porta onde se encontra o mal, como diz a grande invocação. Então, veja que até me arrepia, esse ano de 2016, não é coincidência, porque na mente de Deus não tem coincidência. São as grandes oportunidades que nós estamos tendo como família humana de reescrever a nossa nova história, de reescolher o nosso novo caminho, de fazer a lição de casa direitinho, com alegria, com amor, com integridade, com harmonia, com respeito, com fraternidade, com cooperação, que são palavras que hoje em dia, infelizmente, são só palavras, não têm sido utilizadas como eram antigamente, por nós mesmos como civilização humana. Então, a gente está partindo para esse momento de reencontro com a nossa força, com o nosso propósito, com o nosso poder, com a nossa energia de vida. Então, aproveitem esse momento tão especial, façam a oração na sua casa, da forma que vocês quiserem, mas não desperdice esse momento. E se você puder, e conseguir pelo menos uma gaveta física, que esteja perto de você no seu quarto, na sala, vai lá e limpa pelo menos uma coisinha que é para você mostrar para o seu cérebro e para o universo que você fez uma limpeza. E a limpeza externa sempre acaba refletindo a nossa limpeza interna. E se você tiver alguma mágoa, ressentimento, está mal com alguém, tenta fazer as pazes, tenta libertar essa energia. A gente guarda mágoa e não perdoar, acaba criando doença. Então, precisamos realmente limpar e purificar a nossa mente e o nosso coração. Tá bom? Então é isso. Então, agora nós vamos iniciar o nosso ritual. Também quero convidá-los na quinta-feira, é o dia dos sete Elohims, que são os construtores de forma. São os sete grandes seres responsáveis por fazer a manifestação das flores, das plantas e daquilo que a raça humana pensa. São sete Elohims, um para cada dia da semana. E a gente vai estar celebrando isso na quinta-feira. No sábado também, depois da nossa celebração ao de Vali e a Moruga, nós faremos também uma oração ao Círculo de Mulheres, na energia do respeito à nossa força, à nossa integridade, à nossa luz, à nossa irradiação de intuição e ao nosso processo, que traz a certeza de que nós nos abraçamos com respeito como seres humanos, como mulheres, como homens, como seres crísticos sagrados, nesse novo ciclo, nessa nova etapa aqui na Bem-Amada Mãe Terra. E depois tem a nossa programação aí. Todo dia 29 a gente tem feito o Inhoque, então teremos o Inhoque cor de laranja, porque vai ser Halloween no dia 31, e tem o de batata, para quem não quer essa avaliação do tema. E precisamos saber as pessoas que vão participar, com antecedência, porque a nossa chefe de cozinha é superchique, ela faz porção por porção, ela não faz a bacialha depois de vinte. O Inhoque é prosperidade. O Inhoque é prosperidade. E foi tudo sem querer, entendeu? Tudo essas coisas assim que... A gente vai seguindo o fluxo de Deus, que, aliás, é só o que eu fiz a minha vida inteira. Na semana passada, nós levamos 36 anos, que São Germain veio a primeira vez fazer uma mensagem no meu corpo, no dia 19 de outubro. Então, enfim, eu sigo o que ele quer, óbvio, mas sigo aquilo que o plano espiritual coloca também à nossa disposição e as oportunidades todas. E como a Pax é um local ecumênico, nós celebramos a vida e tudo aquilo que as pessoas celebram, que comunguem o respeito mútuo, a paz, o amor incondicional e a luz. E nós precisamos tanto terminar realmente com a guerra, com a violência, que é um despropósito absurdo. Em pleno século XXI, algumas pessoas ainda acreditarem nessas energias de limite, causando tanta dor e sofrimento desnecessários no nosso processo de evolução. Para evoluir, não precisa sofrer. Precisa despertar consciência, buscar conexão individual com Deus, só da forma que cada um sentir. E por que será que a lição de casa essa é tão complicada, da gente assimilar? Então, é isso. Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, tão poderoso e agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos sepuletários, membros da grande cidade branca universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desse momento, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos sepuletários, membros da grande cidade branca universal. Que juntos, através da força e da reverência, todas as correntes de cura, ao bem amado Arcanjo Rafael, e toda a força maior da bem amada Mãe Maria, a grande legião de anjos, possamos impulsionar as forças e determinar um novo tempo, através do respeito aos valores humanos, da sabedoria, do amor incondicional, do discernimento, da energia maior, da iluminação. Pedimos bênçãos especiais a todos os dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil em 2017, que vão assumir o planeta Terra, e que juntos possamos rapidamente transmutar a guerra, o limite a dor e sofrimento, e criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós, a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expandem com a vida humanidade. E vamos abrir nossos corações como grande sua rosa na chama do amor, irradiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guar e éter, a todos os reinos tridimensionais, 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 a todos os seres de luz. E nós invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande chave branco universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salvo todos os seres após a paz, os vós, os vós, os vós, os vós, os vós, a energia crítica da precipitação. Que na força da bem-aventurança possais continuar cada vez mais próximos da intuição. E na chama do processo intuitivo receptareis as forças maiores de autocura, onde todos deverão ser livres, rescrevendo a nova história através da fé. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol do horário que o nome lhe abençoa. Pelo atirar a vossa presença e a crítica possais impulsionar a força da sabedoria de todos os reinos vindouros. Em nome dos vós guias espirituais, salvo todos os seres após a paz, a reina dos vós aqui presentes, e no Pai do Palavra eu sopro a branca em vós. Amados filhos, eu lembro e eu vos abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas bênçãos de Hélio e Vesta, Virgo e Pelé, Hélio e Tóra, e Tóra e Lunara, a humanidade celebre e comungo os preceitos maiores da união infinita. E ali sedimentareis as forças que ancoram o propósito, nas energias que reúnem vossos esforços, manifestareis as forças de um novo alento, onde através da força crítica do vosso poder, e assim reconhecereis as energias que enaltecem o equilíbrio rumo à ascensão. A harmonia vos pertence. A celebração à vida através de vossas formas de pensamento trazem a igualdade. Que possais sempre impulsionar e irradiar luz, amor incondicional, equilíbrio e harmonia a todos os reinos alimentais, fogo, terra, guar e éter, para que nas energias que destobram as forças do inconsciente coletivo de todos os seres encarnados, possais continuar professando o vosso novo propósito através da união de vossas formas evolucionais, na chama da vossa vitória e verdade na ascensão. Nesse momento de luz, que possais continuar desconclamando a força da vossa unidade e através das irradiações que se entregam na luz da devoção a servir a gratidão à força que mais uma vez enverbera as energias do processo intuitivo, que possais continuar reabsorvendo as energias da vossa própria força e poder através do caminho único ao processo da transformação individual e planetária. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama verde esmeralda para que todos os seres manifestem através da chama da autocura, todo o poder que reconhece a chama do poder contemplativo através da paz. Amor e luz, eu sou Lemuel em vós. Amados filhos, eu, Rafael, vos abençoo através de todos os arcanjos para que na luz do propósito divino possais ancorar a concentração de vossos novos esforços na fé. É momento de paz e união. Nas irradiações que engrandecem o fortalecimento do vosso livre-arbítrio, abraçareis todas as novas oportunidades para que possais continuar conclamando as irradiações que se elevam através de um novo momento um planetário na graça, na manifestação do milagre e na chama do propósito da saúde humanamente renovada em vós. Através da unidade de vossos pensamentos reconhecereis o poder da vossa energia de paz e através do voto Santo Sacrário estareis cada vez mais dispostos a servir as irradiações do amor e ali reconhecereis que todos os seres manifestam a chama da liberdade e reconhecendo as forças do vosso propósito divino ancorareis as forças que vos libertam através do reconhecimento único as energias que mais uma vez ancoram o poder de Deus Pai e Mãe na luz da vossa verdade. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama verde esmeralda para que através do processo da autocura todos os reinos possam cada vez mais reconhecer a chama da perfeição. A luz da vitória e da perfeição vos pertencem. A chama da paz reconhece a sintonia única ao poder. A luz da fé é a energia que readmite o propósito divino. A força do livre-arbítrio é a sintonia que lhe liberta a irradiação da bem-aventurança e o processo que ancora a vossa energia de mudança. Que possais então continuares cada vez mais próximos da luz que revela a onisciência manifestando as energias de um novo tempo recriando novos paradigmas através de vossos novos esforços na luz. Através da força do vosso amor incondicional reconhecereis o vosso poder e na energia que centraliza a força da purificação manifestareis em vossos corações as irradiações que readmitem a força maior de todos os novos horizontes e alicerces assim brindando a vida e celebrando a comunhão individual e planetária. Nas forças maiores do amor e da vossa própria chama crística que possais reconhecer a sintonia do vosso reconhecimento único através da paz. A energia congruente com vossos antepassados a energia que renasce através da vossa iluminação a força da sabedoria que atrai todas as forças que potencializam a energia máxima do amor incondicional para que no fortalecimento de vosso livre-arbítrio possais continuar desconcebendo as irradiações num único tempo ideal através da vossa verdade no alvarecer de um novo tempo que sustenta a irradiação máxima do amor incondicional em ação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e também de todos os seres reativamos aos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e no potencial da vossa energia crística manifestar a luz e o processo da saúde ancorar as energias da autocura reconhecer o poder maior do ilimitado sintonizar as forças da graça eterna reconhecer as energias de um novo tempo e reconhecer as irradiações que estão à vossa disposição para que juntos possais professar o vosso novo caminho na luz. Que possais colocar a vossa mão direita sobre os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no papel de todos os seres aqui presentes já tivemos a vossa chamatrina na presença do Pai e do Espírito Santo em vós para que na luz daquilo que sois possais reconhecer as energias de maestria e para que na irradiação mestra que retorna no sagrado possais continuar desredirucionando vossas vidas através do alento maior da vossa verdadeira fé. É momento de paz e união através da unidade de vossas formas revolucionais e na chama de vosso santo sacrário reconhecereis todas as forças que neste momento trazem o potencial energético de autocura e na luz que neste momento irmana todos os reinos a manifestarem a força da energia maior que traz a graça e a força que sustenta o milagre que possais reconhecer a sintonia da verdadeira mudança individual e proletária através do processo da alquimia na transmutação de tudo o que não mais serve a esses momentos de paz plena que todas as guerras a violência o limite e a dor sejam transmutados é o momento de uma nova era de luz e não mais as trevas a energia da vitória da luz sobre as trevas a irradiação maior do amor incondicional que impulsiona o novo despertar a luz do santo sacrário que redesperta um novo caminho a força do amor sabedoria que neste momento atua através de vossas energias de vossas mentes de vossos corpos de vossas realidades para que possais continuar descaminhando e em vossos caminhos alicerçar as energias que pontuam a força da vossa sabedoria através de todos os reinos vindouros visualizeis todos os dirigentes governamentais do Brasil o berço do novo milênio transpassados no poder da chama verde esmeralda todos os dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil e o planeta transpassados no poder da chama verde esmeralda e que nas energias maiores de fé possais professar vosso livre-arbítrio reescrevendo a vossa nova história ancorando a chama da sabedoria libertando-vos de tudo que não condiz com as forças do eterno agora e recriando um novo momento onde esforços não mais são necessários mas deveis seguir o fluxo da vida e com leveza e de forma natural tudo deverá estar cada vez mais sendo simultaneamente desencadeado através da chama que neste momento é o retorno do sagrado no compartilhar da luz do amor incondicional em ação através da vossa força motriz impulsionareis as energias da atitude crítica do reequilíbrio na força do bálsamo que atua através de vossos corações e de vossas verdades reconhecereis a luz da vossa verdadeira fé visualizeis na vossa frente uma tela branca que nela possais projetar as pessoas ou aqueles que tem desconsciência descendo do raio verde da cura em nome e no poder de todos os seres em que presentes se ativamos a força da autocura em todos os reinos adormecidos para que despertem neste momento em todos os seres setientes em todas as forças dos corpos físico mental e emocional para que na graça divina todos reconheçam o poder da força do amor incondicional para que na chama da paz todos sejam alicerce da chama da perfeição para que na energia do propósito da iluminação todos os reinos magnetizem a força de um novo alento e para que na energia que reverbera a força da vossa sabedoria possais continuar descraveis mais intuitivos e no propósito de vossas almas seguirem o coração através da luz daquilo que sois a vitória da presença eu sou é um chamamento único com a união de formas evolucionais que buscam e sustentam as irradiações maiores da fé e através do vosso livre-arbítrio ancorareis as energias se irmanam e na luz da verdade ancorareis as irradiações maiores da vossa verdadeira chama de paz visualizeis visualizeis todo inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama verde esmeralda para que todos os reinos manifestem e sustentem a chama da liberdade da paz e do reconhecimento único ao processo da mudança individual e proletária agradecemos os vossos agradecimentos e que através do vosso poder interno possais continuades reconhecendo e agradecendo a vossa mãe terra ao espírito gaia ao poder supremo de Deus pai e mãe pela oportunidade de vossas almas mais uma vez trilharem a vossa própria força que traz na jornada da vida a irradiação que vislumbra a sintonia única ao poder da mudança e a energia que apregou as irradiações críticas da perfeição amor e luz eu sou Rafael em vós amados visualizeis no alto de vossa cabeça uma antimota que se expande em uma entramidade para tirar a sétima esfera de luz todos os reinos busquem o poder e sejam o processo da alquimia na força da transmutação ancorareis as irradiações do bálsamo da vossa verdade e na chama da vossa irradiação mestra do livre-arbítrio ancorareis as forças maiores que celebram a vida através da comunhão máxima do reequilíbrio de vossos corpos de vossos chakras de vossas mentes do vosso espírito através do novo tempo de mudanças e de todas as irradiações que trazem as aberturas de portais e as forças que consagram a vossa alma através do poder máximo do potencial ilimitado visualizeis a vossa frente e a terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência a velha da transmutação e branco da paz para que todos os seres rapidamente consagrem suas vidas enalteçam o poder da fé e libertem-se de tudo o que não condiz com as irradiações da paz e do eterno agora visualizeis a vossa chakras frontal um grande quadrado de luz verde transmitindo na sala toda a vizinhança cidade de São Paulo estado de São Paulo Brasil América do Sul América Central América do Norte Ásia Europa África Oceania Oceanos trupe testa nesse momento se não envia camada de luz verde transmitindo aos moradores paz universal para todos os reinos que através do homem incondicional o reino do amor eterno visualizeis a vossa chakras frontal um quadrado de luz verde melhor que surgiu na sala a turaquês felicita a verde da cura a turaquês contos britais e os fios mentais espirituais astrais que todas as forças serão transmutadas em nome da luz para todas as forças maiores do amor e da liberdade sejam cada vez mais o reflexo crítico da vossa verdade individual e planetária amados filhos as energias de paz sustentam as irradiações da iluminação a força da fé é a energia que emana todos os reinos encarnados a manifestarem a força que precipita a mudança esse momento é para que todos os reinos possam alçar voo rumo a um novo tempo e assim se apropriarem do eterno agora e na luz do momento presente reverberarem as forças maiores sustentam todo o poder da força da consonância da energia maior da harmonia e a irradiação crítica da paz plena a paz e a certeza de que sois unos com todas as formas evolucionais e a irradiação da vossa fé está centrada na chama do vosso livre-arbítrio e a sintonia do vosso poder atinge o propósito crítico que liberta para que todos os reinos determinem um novo caminho e um novo tempo uma nova diretriz e uma nova força para que na luz da bem-aventurança todos os seres manifestem a alquimia e a transformação visualizeis todo inconsciente coletivo do Brasil berço novo milênio transpassados no poder da chama violeta e todos os dirigentes governamentais do Brasil e do planeta transpassados no poder da chama violeta amados filhos que possais conceber as irredações da fé e na luz daquilo que sois reescreveram a vossa nova história redirecionados pelas energias do propósito divino ancorareis as forças da bem-aventurança libertando-vos de tudo que não condiz com as forças do eterno agora recriareis paradigmas manifestando a força da vossa sintonia única ao poder que retorna no sagrado a energia que reequilibra vossos corpos sutis as irradiações que reconhecem o poder supremo de Deus pai e mãe e a luz da força do fogo da purificação que mais uma vez atinge e atua em todos os reinos encarnados com a chama da misericórdia e do amor compassivo da verdade e do perdão para que todos manifestem a irradiação mestra da abundância e da plenitude num novo ciclo evolucional visualizeis o inconsciente coletivo de todos os dirigentes governamentais que vão assumir o planeta em 2017 transpassados na chama do poder da chama violeta em ação para que através da luz do governo oculto do mundo todos se inspirem e sejam força e receptáculos de iluminação energias que rendem graças à vida sintonias que neste momento recodificam o poder forças evolucionais que atingem o poder da alma e radiações que reescrevem o direcionamento de um novo alicerce forças motrizes de um único tempo onde todos deverão estar predispostos a servir a chama da intuição amados filhos nas celebrações através da força de todos os focos evolucionais que a humanidade sustente as irradiações de harmonia que todos possam avaliar suas próprias escolhas e manifestar através da irradiação de cada instante somente o sagrado o belo e o conciso na luz da perfeição pois a mente crítica de Deus vos propicia a energia da perfeição para que possais continuados atuantes no vosso dia a dia reconstruindo vossas novas histórias através da fé todos os seres encarnados manifestam luz todas as forças de paz retornam a energia do sagrado é a força que reverbera a união vossas novas energias são os horizontes de um novo ciclo que possais então vos libertar de tudo que não mais condiz com as irradiações deste novo tempo para que todos sejam consagrados e abençoados em nome da fé visualizeis todo inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder a chama violeta ou pela terra na chama verde da cura adorado de uma nova consciência da transitação e branco da paz e juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém que nas forças motrizes de um novo ciclo possais professar vossos direcionamentos nas energias do processo intuitivo e que através da luz do vosso bom senso possais descortinar as forças da irradiação que traz a verdade e a iluminação amados filhos esse é o tempo da justiça e igualdade que possais acreditar em novas oportunidades e vislumbrar as energias maiores da vossa fé e cada vez mais próximos da chama de proteção e de perfeição ancorareis nas irradiações da vossa sintonia no balso maior da vitória através da energia do âmago e do âmbito máximo da vossa irradiação crística que neste momento traz o aperfeiçoamento de todos os reinos vindouros através da luz e da unidade com todas as forças do amor incondicional retiramos deste momento o mesmo pressal do mesmo vaso e esposa e a manamonia e que no fortalecimento de vossas irradiações possais continuar cada vez mais congruentes e fortalecidos pelas energias da vossa verdadeira fé amor e luz eu sou o sr. Germain vamos inspirando e respirando profundamente três vezes abrindo ainda mais o nosso chacra cardíaco no centro do peito como um grande sol rosa nas bênçãos do amor incondicional e vamos enviar amor gratidão a todos os seres de luz aqui presentes para juntos realizarmos estas celebrações inspire e respire profundamente poderosa presença divina eu sou fonte de tudo que existe onipresente em todo o tempo onipresente neste dia em que celebramos a unidade global neste momento em que nós celebramos todo bem amado Arcanjo Rafael e a sua chama verde da cura onde neste dia neste dia que antecede a grande oportunidade da vitória da humanidade ó bem amada a presença eu sou selai-nos em vossa luz em vosso amor em vossa paz inspire respire profundamente bem amadas e ascensionadas legiões de luz aqui presentes bem amado mestre ascensionado Hilarion bem amada mãe Maria Elohim vista e cristal bem amados bem amados seres da fraternidade de Creta e todos os seres que seguem a quinta esfera de luz junto ao bem amado Arcanjo Rafael abençoai-nos 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 com a vossa luz e com o vosso amor com a vossa poderosa chama verde esmeralda cristalina mantendo-a sempre acesa em nossos corações e para que a força da verdade intrínseca de nossas almas se revele a nossa consciência em todas as horas inspire mais uma vez profundamente vamos então nos sintonizando com as batidas dos nossos corações e nos banhando agora completamente na chama verde esmeralda cristalina chama verde da cura da verdade e da perfeição divinas inspire e respire vamos então nos projetar ao templo de luz da cura e da verdade em Creta na Grécia onde lá flameja 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 a chama verde esmeralda inspire mais uma vez profundamente neste templo de cura e de luz cuja arquitetura semelhante ao pátrio no século quinto antes de Cristo é uma homenagem a Deus a Pallas Atenas esta arquitetura é uma réplica deste templo sagrado de luz inspire mais uma vez luz verde esmeralda cristalina no plano etérico o templo da cura está sobre uma elevação com uma imensa escadaria de mármore de 400 degraus em cada degrau se postam anjos com mantos das cores do arco-íris do seu patamar a 30 metros de altura se avista o seu belíssimo altar em cada lado do altar há uma coluna esculpida e sobre as duas colunas repousa uma pira de ouro onde flameja flameja e flameja eternamente a luz verde da verdade neste santuário de amor encontra-se a mais antiga escola onde se aprende conscientemente a ciência da precipitação a verdade que dissolve a ilusão do ego e da matéria revela a realidade interna lá está a ordem a grande fraternidade de Creta cujos membros trabalham para limpar as energias oriundas que prejudicam as ideias e preconceitos com falsos conceitos distinguindo-se pela exatidão da ciência da verdade o poder da chama verde do plano da concentração reúne também as forças da dedicação da finalidade da constância do conhecimento e da ciência sagrada consagrando-as até que o objetivo pleiteado por cada ser esteja completamente executado impedindo assim que ideias ou sugestões possam interferir com falhas erros ou omissões não permitindo assim que se perca a perfeição da ideia original pois a chama da quinta esfera de luz é a chama do conhecimento sagrado do conhecimento concreto é ela que nos dá a capacidade de perceber entender e entender o real do irreal é a chama verde que alimenta o espírito de cada ser humano para que haja sempre novas oportunidades de evolução até que cada um alcance a sua ascensão é lá que o bem amado arcanjo rafael junto com a bem amada mãe maria seu complemento divino trabalham a cura com dedicação e abnegação não só a nível físico como também no plano astral e em todas as camadas internas do planeta terra são eles os encarregados das escolas de treinamento de como atrair de deus a força da cura para isso magnetizam percepção intuição e perdão através da energia feminina ampliando o discernimento de dar e preservar a vida sobre todos os aspectos rafael significa deus cura sua principal característica é o seu potencial de ajudar na cura de todas as moléstias por isso é conhecido como guardião da saúde o médico divino além de influenciar na saúde física dos seres humanos o bem amado arcanjo rafael também age sobre a saúde do espírito ou seja está sempre procurando confortar as pessoas nas horas mais difíceis acalmando os sofrimentos interiores abrindo a mente com novas ideias como também é o responsável guardião dos talentos criativos e como expressar essas criatividades com maior facilidade portanto a nossa sintonia com a chama verde da cura e da verdade no dia de hoje se torna tão importante pois ela é e será imprescindível necessária em nossas vidas para que possamos estar completamente curados e despertos conscientes da força da verdade para que juntos possamos cocriar a paz planetária inspire e respire profundamente mais uma vez concentrando-se no seu coração na sua fé pois hoje receberemos as bênçãos e as grandes e as graças do bem amado arcanjo rafael e dos seres do templo da cura e da verdade para que possamos iniciar este novo ciclo com uma nova percepção e disposição de cocriarmos novos talentos novas habilidades novos momentos que nos conduzirão a paz plena na vitoriosa conclusão da luz inspire então mais uma vez profundamente vamos então nos silenciar por alguns momentos abrindo nosso coração e nossa mente com muito amor e confiança para recebermos em nossas mãos agora uma centelha do fogo sagrado da pira que sustenta a chama sagrada verde esmeralda para que possamos como cocriadores que somos participarmos agora ativamente do ciclo da cura da quinta esfera esfera de luz inspire e respire profundamente sentindo-se completamente envolvido por um imenso ciclo verde da cura da quinta esfera de luz inspire abre então abre as suas mãos e receba a chama verde esmeralda das mãos do bem amado Eccanjo Rafael e da nossa bem amada mãe Maria e a coloque na altura do seu coração inspire e respire profundamente absorvendo esta sagrada luz verde em nome da cura para que ela se instale no núcleo de cada cela do seu organismo iluminando os ossos nervos músculos sangue glândulas e órgãos harmonizando átomos e moléculas em nome da verdade que cura e prover a saúde plenamente renovada trazendo para todos a paz e a longevidade inspire e absorva a chama verde esmeralda que você acabou de receber do bem amado Eccanjo Rafael e do bem amado Mãe Maria repitam amado Eccanjo Rafael amada Mãe Maria e anjos curadores apelo a voz do ministério da cura para auxiliar-me neste meu pedido através da força da verdade que conduz a perfeição santificai santificai meus lábios e ouvidos sentimentos e pensamentos e selai todo o meu ser com a vossa chama da consagração com a vossa chama da cura da verdade e da perfeição bem amados bem amados arcanjo Rafael e Mãe Maria guardiões da minha saúde que vossos raios curativos desçam sobre mim agora em nome da saúde plenamente renovada guardai meu corpo físico e mental livrando-me de todas as doenças flamejai 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 a chama verde da cura através de cada molécula e célula do meu organismo em nome da longevidade e do rejuvenescimento expandi vossa beleza curativa em meu lar nos meus familiares no trabalho que executo e para todos com quem convivo diariamente afastai a discórdia e ajudai-me a superar meus conflitos com a luz da verdade para que eu possa sempre refletir a vossa luz confio no poder que realiza esta cura neste dia neste momento para sempre para sempre para sempre no eterno agora eu vos agradeço pelo atendimento deste meu apelo amém 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 inspire profundamente absorvendo ainda mais a luz verde e dirije agora o foco da chama verde de suas mãos para o centro da mãe terra envolvendo todas as pessoas que estão necessitando das bênçãos da cura e envia a elas um pensamento de amor de fé e esperança visualizando sobre cada uma um cálice dourado no qual flameja a chama verde da cura e da verdade respire e respire repitam comigo bem amado acanjo rafael e mãe maria desceia ao local onde se encontram essas pessoas multiplicar e derramar sobre elas as bênçãos de cura contidas no vosso cálice sagrado aplicai 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 um círculo de luz curativa ao redor dos seus leitos e protegei-os 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 de todas as doenças e ilusões e que se cumpra a vontade de Deus hoje e sempre que assim seja inspire mais uma vez profundamente e concentre-se novamente na chama verde que está contida em suas mãos inspire e respire visualize agora a mãe terra direcione mais uma vez as suas mãos agora para o centro da mãe terra e como um pilar pertencente ao ciclo da cura e da verdade irradia então luz amor e gratidão ao planeta terra e todos os seres viventes inspire e respire repitam comigo em nome do arcanjo Rafael e mãe Maria eu afirmo eu sou a presença divina no centro da chama verde da cura e da verdade que está presente em cada ser em todos os dirigentes e líderes governamentais em todos os locais que se encontram em conflitos e guerras nos irmãos refugiados nas desigualdades sociais em todos os povos em todos os credos raças e nações em todos os reinos camadas e dimensões em todos os seres elementais e da natureza e em todo o planeta terra agora eu sou um ser atuante no poderoso ciclo da cura e da verdade aonde quer que eu vá eu irradio luz e amor a tudo e a todos que estão presentes em meus pensamentos e no meu coração eu sou o que eu sou em todas as horas a verdade e a cura em ação agora elevo meu cálice e ofereço a todos aqueles que me sentirem portanto amada chama verde da verdade manifestai 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 a verdade e a cura em todos os seres viventes do planeta terra e eu agradeço com o poder da minha presença eu sou todos esses seres por receberem a chama verde da quinta esfera de luz amém podemos abaixar nossas mãos inspire e respire profundamente absorvendo este momento sagrado da cura e da verdade bem amado acanjo Rafael neste dia 24 consagrado a vós vos rogamos ainda nestes momentos de novas escolhas que a vossa luz da verdade permeia e ilumine a nossa consciência de unidade para que fortalecidos neste dia em que celebramos também o dia da unidade global ONINESDAY pedimos também as vossas bênçãos para que possamos juntos realizar a unidade e a paz planetária inspire mais uma vez profundamente vamos então abrir ainda mais o nosso chakra cardíaco agora como imenso sol dourado nas bênçãos da iluminação sabedoria discernimento equilíbrio e paz inspire o raio dobrado da iluminação dia da unidade global dia que celebramos a nossa unidade com o divino com uns com os outros unidade com toda a vida é uma força de consciência tão grande e tão forte que transcende todos os credos culturas barreiras trazendo as bênçãos da unidade da cura pois todas as coisas do universo estão conectadas entre si numa única consciência ao ponto de cada um ser o guardião do outro de cada um sentir a dor do outro de cada um ser feliz com a felicidade do outro assim todos nos tornamos um é a interligação de toda a vida de tudo o que existe e hoje nós da fraternidade Pax Universal que fazemos parte desta unidade aqui estamos reunidos para juntos celebrarmos este grande dia com orações de cura pela paz planetária é o chamado para o despertar de consciência da humanidade para a grande transformação para a grande mudança planetária comum a todos os povos e a todas as nações é o chamado do coração que somente através da aceitação livre e espontânea de cada um de mudar e transformar é possível estabelecer um mundo de paz e de harmonia com tudo que existe como já disse o nosso amado mestre Jesus ame o seu próximo como a ti mesmo o respeito a si mesmo em primeiro lugar é o passo mais importante para que o indivíduo aprenda a respeitar o seu próximo respeitar a diversidade atualmente já existe um grande número de pessoas que começaram a compreender essa verdade e é para o entendimento e consolidação dessa verdade por todos os povos que a humanidade está caminhando em direção à unidade quanto mais pessoas entenderem que só com e através do amor é possível realizar a grande transformação mundial elevando o nosso planeta a uma dimensão superior de luz vamos então abrir ainda mais as nossas mentes e corações para as verdades espirituais que chegam até nós trazidas pelos seres de luz que estão aqui para nos ajudar a elevar as nossas frequências vibratórias para sermos homens e mulheres melhores exercitando cada vez mais o amor em nossos corações com compaixão misericórdia tolerância e respeito a todas as formas de vida revelando assim a luz interior a luz dourada em nossos corações luz dourada da iluminação do discernimento e da paz ao vivenciar e ser a luz e o amor em nossos corações tudo a nossa volta se transforma e se torna luz e amor porque a medida que eu me elevo tudo se eleva a minha volta este é o propósito divino o propósito que os mestres conhecem servem homem e mulher dourados em ação eis a nova idade de ouro a nova era de Satya Yuga cujas bênçãos de luz chegam até nós através do vórtice de luz ancorado em Monte Shasta Califórnia Arunachala na Índia Monte Fuji no Japão potencializando em nós as virtudes e qualidades da abundância da fraternidade da alegria cura longevidade milagres unidade e paz inspire então inspire mais uma vez profundamente visualizando agora o planeta terra totalmente envolto e transpassado pela luz branca cristalina da paz inspire e respire inspire unidade com todos os reinos elemental ominal mineral vegetal animal inspire inspire mais uma vez profundamente a luz branca da paz que envolve e transpassa agora o reino dos seres elementais da natureza trazendo paz para as placas tectônicas vulcões tornados e furacões temperatura planetária inspire inspire paz esteja em paz compartilhe paz paz com todos os povos paz para todos os credos para todas as raças culturas nações especialmente especialmente para os locais que se encontram em conflitos e guerra paz cujo poder manipulativo ainda impera paz para as discórdias e desentendimentos inspire luz inspire paz para os governos especialmente para as eleições nos Estados Unidos para que a paz a união a verdade esteja presente paz para o nosso Brasil nas bênçãos do equilíbrio do discernimento inspire e respire luz verde esmeralda cristalina nas bênçãos de cura dos bem amados Rafael e os anjos de cura para a cura do inconsciente coletivo da humanidade para que o planeta terra esteja em paz na unidade e que esta paz e esta unidade se consolide na terra inspire mais uma vez profundamente paz e unidade e com muito amor reverência e gratidão por este dia de paz de luz e unidade vamos todos orar a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz as mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guie as pequenas vontades dos homens o propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra hoje hoje por toda a eternidade amém vamos irradiar amor a todos os seres aqui presentes ao centro de nossa mãe terra ao espírito gaia a todos os seres elementais da natureza fogo terra guarieta a grande a grande hoste angélica bem amada arcanjo rafael mãe maria todos os seres estelares interdimensionais interplanetários a todos os membros da grande flade branco universal a grande flade do oriente através das bênçãos de christina láctima ganesha amoruga e todas as irradiações dessa semana e que possamos estar cada vez mais próximos das energias da cocriação na bênção dos sete elohims trazendo a cocriação da paz da unidade do respeito aos valores humanos do respeito mútuo da energia do renascimento de um novo ciclo e um novo momento através das nossas escolhas nas energias das nossas certezas nas irradiações da nossa fé bem amado pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos em vosso nome e servir a luz bem amados seres presentes nossos guias espirituais seres elementais da natureza irmãos e proletários e membros da grande flade branca universal que juntos nas irradiações de um único ciclo possamos continuar cada vez mais próximos às energias da verdade pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil e o planeta nas eleições dos Estados Unidos em 8 de novembro de 2016 para que tudo seja através da justiça e igualdade o resultado pacífico para que haja paz na terra visualizemos a nossa frente o planeta terra na chama branca da paz ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia do equilíbrio da ascensão vamos então respirar três vezes abrir os olhos sentando daqui lentamente ação então feliz dia do arcanjo rafael feliz dia global da unidade obrigada pela presença obrigada amigo da internet pela sua sintonia quem quiser acender vela em casa é a cor verde da energia do bem amado arcanjo rafael cor verde é a concentração é a autocura é a verdade e a energia maior que abre caminho através da irradiação dos seres da natureza porque a natureza é verde é a energia que traz o equilíbrio o bem estar essa força que sustenta o alento da nossa alma e dos nossos corpos físico mental emocional então vamos invocar para que haja paz na terra para que haja paz no Brasil para que haja paz e sabedoria nas eleições dos Estados Unidos no próximo dia 8 de novembro e essa semana como eu mencionei antes do início da nossa oração nós teremos o dia dos 7 Elurins na quinta-feira que são os consultores de formas no sábado às 10 da manhã faremos uma celebração ao Devali ao Festival das Luzes que esse ano coincidentemente é também a celebração ao Kumara Muruga que é esse grande ser que veio das Pleiades irmão de Ganesha que traz a irradiação dessa novidade do ouro na sintonia que transmuta as trevas em luz é onde a vitória prevalece sobre as trevas a energia da era de Satya Yuga que é a era de luz que começou em 27 de fevereiro de 2014 mas essa era vai estar muito mais intensificada de 30 de outubro até dia 5 de novembro junto com todas as festividades do Devali onde pessoas no mundo inteiro que seguem a filosofia Veda e o hinduísmo celebram a grande deusa Lácte da oportunidade da beleza da prosperidade da fartura de um novo ciclo então vamos reverenciar as energias maiores de luz obrigada a todos pela presença obrigada a todos pela sua sintonia obrigada a todos e aí Amém.